Fala família, Luiz e o Cunária, e pessoal, hoje eu vou fazer uma coisa que vocês já vêm me pedindo há um tempinho já também, e que eu faço, aí eu falo, putz, não ficou bem bacana, tá, mas hoje eu vou fazer, e o jeito que ficar, ficou, e espero que vocês gostem. Vou dar um tour aqui na minha casa, mostrando pra vocês como que é uma rotina diária, então agora são aqui 8 horas da manhã, tô gravando esse vídeo, o dia tá meio amanhecendo ainda, vocês estão vendo que a luz tá meio choca ainda, mas pra poder mostrar pra vocês tudo que eu faço pra vocês, e pra vocês, não, desculpa, mas pessoal aqui de casa, e pra gente conseguir ter uma rotina matinal muito legal, tá, então essa rotina consiste em dar alimentação pros animais, manejar um pouco eles também, e também ver se tá tudo em ordem, o que que seria tudo em ordem, se não tem ninguém que tá mal, tá doente, tá com alguma necessidade e tudo mais, que tudo isso aí também é muito importante, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a rodar, e espero que vocês gostem. E aqui em casa, grande parte da alimentação vem desse armário aqui, que por sinal a Verona já tá de olho aqui com a gente, né, e tem comida da Utah, comida da Verona, comida da Texas, e aqui é um outro boxzinho também de comidas, é, que tá vazio agora, comidinha da tartaruga, comidinha da Tain, né, que é uma raçãozinha especial, e aqui pra baixo tem guloseimas, né, coisas que eles adoram também, com certeza. Esperando, ó, e a Veroninha já sabe, ó, vem ver, isso. Deixa os dois pratinhos aqui já pra ela, até, né, vamos lá pra fora, agora a hora de vocês, ó lá, isso, fica aí, muito bem. E agora é aquela hora que vocês adoram, né, de dar comida pra Texas e pra Nevada, que a gente pode fazer uns desafiozinhos toda vez que a gente vai fornecer esse alimento. Tá aqui já, ó, comidinha delas, vamos ver como que elas vão. Vão tá até três, hein, e aí no três vocês podem pegar. Um, dois, trinta e três. Fora. Até que você tá precisando aprender mais matemática, fica. Trezentos e três. Três. Ah, aí sim. Deixa eu comer aqui bonitinho. Agora é a hora da nossa querida Utah, né, que tá aqui fora tomando um solzinho gostoso. Tá uma delícia aqui. Deixar uma raçãozinha pra ela aqui. E aqui é o puleiro que ela fica durante o dia, tomando um sol, de boa, curtindo a vida. E também vou colocar um pouquinho de comida no puleiro que ela fica lá dentro do quartinho dela, né. Também é muito importante. Mas você não tá entendendo o que que é esse cobertor aqui, ó. Recentemente tem feito muito frio aqui em casa. Então eu deixo esse cobertor aqui no quarto da Utah pra ela se manter aquecida. Então, fiquem ligados. Se você tá pensando em pegar uma tacatua ou uma ave que vive num ambiente um pouco mais caloroso do que São Paulo, tem que ter isso aí em mente, tá? Agora chegou a hora de quem? Da nossa mais nova diva aqui de casa, que é a A barra O Thaim, que a gente não sabe muito bem ainda se é macho ou feira devido à idade e ao tamanho, né. Mas estou dando a comidinha dele aqui, barra ela na água. Olha aí a felinha já indo se alimentar. Engraçado. Tem um casalzinho de peixes também que ficam aí. Olha lá. Cara, é muito bonitinha pra comer, né? A coisa que a gente precisa levar em consideração quando a gente tá alimentando nossos animais é que a hora da alimentação pra eles é essencial, é muito importante. Então, a forma que a gente dá, a forma com que a gente manuseia, que a gente faz todo esse preparo e tudo mais, pode ser uma hora muito bacana pra você se aproximar do seu animal, pra você transmitir paz, pra você transmitir tranquilidade, uma boa educação. Então, utilizem esses momentos pra fazer com que o seu animal se conecte cada vez mais com você. E aí você vai ter realmente um parceiro dentro de casa. Lógico, a gente não vai ficar refém da alimentação, né. Não é só isso que conta, mas é uma parcela muito importante. Hoje, você trabalhar bem a parte do manuseio, do manejo de comida alimentar dos nossos animais, vai facilitar com que ele entenda que você faz parte da família dele. E o mais legal de tudo, fazer com que todos eles percebam que fazem parte de uma grande família. Então, pessoal, aqui em casa que tem vários animais diferentes, eles poderem partilhar esse momento juntos, é muito legal. O único que ficou de fora aqui é o Sr. Oregon, que eu deixei aqui até preparado. Então, é o seguinte, ele não vai comer todos os dias, né. Então, cobras, serpentes, não comem todos os dias, nem devem comer todos os dias. Então, você fornece o alimento, ele vai pegar, ele vai se esconder. Até ele tá escondidinho aqui agora, porque ele se alimentou domingo. Hoje é sexta, ele se alimentou domingo. Então, ele vai começar a sair entre hoje e amanhã novamente. E a alimentação dele, que é feita a partir de ratos, né, ratos já abatidos, congelados ou descongelo e forneço. E que, por enquanto, eu não mostro pra vocês, porque são imagens que não são muito legais. Eu, particularmente, se eu não gostasse disso, eu não gostaria de ver. Então, eu fico meio receoso em mostrar. Mas, já fiz até uma enquete no Instagram falando sobre isso e vocês falaram, tipo, 87% queriam ver. Então, em breve, aí eu vou mostrar bonitinho pra vocês. Então, cães alimentados, gato alimentado, ave alimentada, tartaruga, serpente, todo mundo em ordem, já? Chegou a hora de alimentar o nosso super aquário, não é mesmo? Então, ó, olha aí. Isso aqui são os bloquinhos. Que vem já com alguns, pode dizer, até que vem com uns petisquinhos dentro. Então, são blocos que já, além de ter uma base nutricional muito boa, também apresentam algumas guloseimas, pequenos camarões, pedaços de alga e tudo mais. E essas bolinhas de proteína, eles também adoram. Porque é proteína pura, 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 pura. E aí, faz essa festa aqui no aquário, se liga. E olha aí, ó, todo mundo comendo, buscando alimento. Isso também é muito legal. Esse momento aqui no aquário é um dos momentos mais legais, assim, de se apreciar e ficar observando. Então, pelo menos uma vez por dia e, de vez em quando, até mais de uma. E variar um pouco também. Você pode fornecer não só a raçãozinha, que está ali em cima, você está vendo? Os dois potinhos de ração. Mas também você pode fornecer um camarão, um vongole, ovas de peixe, de vez em quando também. Aí você vai imaginando e vai dando. Coisas que sejam legais para eles. Finalizar, mas não menos importante do que todos os outros, nossa caixinha de abelha, né? Olha aí, ó. Nossas abelhas já estão aí. Então, elas vão estar sempre muito mais ativas quando tem sol, quando tem calor. O sol está começando a sair aqui agora. Então, daqui a pouco vocês vão ver que tem bastante abelha rodando para cima e para baixo, circulando aqui a casa como um todo, produzindo, né? Então, isso é muito bacana. E é isso aí, né, pessoal? Esse angulozinho aqui da casa vocês já conhecem bem, né? Estou ligado. Quem acompanha o canal aí já com uma certa frequência sabe que aqui é o lugar onde eu gravo. Olha as câmeras aí, de pé e tudo mais. E, pessoal, o ponto mais importante que eu queria passar para vocês foi exatamente isso. A questão da alimentação dos meus animais. Vou demonstrar um pouquinho para vocês também de como que eles são logo pela manhã. Todo mundo muito tranquilo, muito calmo e tudo mais. E vai ter muito mais truco que nem esses aqui em casa mesmo, né? Como estamos na quarentena, não podemos viajar, não podemos visitar nossos amigos, nossos clientes com tanta frequência. Porém, dá para mostrar para vocês um pouquinho como rola aqui em casa. E sempre pedindo, né, pessoal? Não deixe de se inscrever aqui no canal, acione o sininho de notificações, me acompanhe pelas redes sociais também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!